Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar um conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe, seleção de Domício Proença Filho, editora global. Pai contra Mãe. Então, a gente já tem uma ideia de embate aí, né? Logo no início do texto. Esse texto, pessoal, ele já começa trazendo pra gente informações a respeito do contexto histórico, social daquela época. O narrador, em terceira pessoa, ele traz pra gente uma aula sobre os instrumentos de tortura utilizados com os escravos. Quando os escravos fugiam, quando os escravos faziam alguma coisa que os donos não gostavam, eles eram torturados. Ou, melhor dizendo, entre aspas, educados, né? E é interessante notar que o narrador, ele fala da máscara da folha de Flandres, que era um instrumento muito comum quando o escravo ou ele furtava, ou ele falava demais, ou ele bebia, roubava a bebida do seu dono, né? E essa máscara, ela é bem descrita aqui no começo, e ele fala assim, era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Nem sempre, né? Sempre se alcança com a crueldade. Sempre era cruel. Por quê? Porque acreditava-se, dentro daquele contexto, que utilizar esse tipo de instrumento fazia com que os negros fossem educados. Então, veja. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. Quer dizer, logo no começo, ele traz pra gente essa informação a respeito dos instrumentos de tortura, de uma maneira bastante irônica. Nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Se vocês puderem acompanhar, esse trecho está na página 307 do livro. Sempre se alcança com bastante crueldade. Além do mais, a ironia é utilizada como uma ferramenta pra quebrar justamente essa forma grossa e cruel de se narrar algo que aconteceu e trazer literariedade à escritura, né? Aqui, a ferramenta de ironia, ela foi utilizada justamente pra gente, pra dar essa quebrada, né? Pra dar essa quebrada nessa questão tão pesada, né? Que ocorreu naquela época. Mas não cuidemos de máscaras. Quer dizer, mas não cuidemos. Por que será? A gente vai ver depois. Olha lá. Nós temos aqui outro trecho bastante irônico que vai nos remeter àquela época na página 308. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. E nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Gente, quem é que gosta de ser espancado? Quem é que gosta de ser torturado? Então, aqui, quer dizer, quando eles apanhavam, eles não apanhavam pouco. Quando eles eram educados, eles não eram educados, eles eram torturados. Independente se era pouca coisa que tinha se feito ou muita coisa que havia se feito, a tortura era a mesma. Não tinha grau de tortura. Não havia, não havia uma ideia de vou te torturar pouco. Não. Tortura é tortura. Muito bem. Nós vamos falar a respeito da história de Cândido e Clara. Olhem os nomes. Cândido e Clara. Nomes que vão remeter o branco, a claridade. Aí nós temos, até na construção dos nomes, uma certa ironia dentro de um contexto tão fúnebre. Nós temos aí, dentro da construção dos nomes de Cândido e Clara, uma ironia dentro desse contexto tão pesado, tão fúnebre, tão escuro. Bem, nós temos aqui a apresentação de Cândido, 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 que era um moço que não se adaptava a nenhum tipo de trabalho. E aí, ele resolveu caçar escravos. Naquela época, o caipurismo, o que é o caipurismo? Era um ofício, digamos assim, que, por exemplo, a pessoa estava desempregada, não tinha condições de sustentar a casa. É um ofício para quem precisava pegar escravo fujões. Então, por meio das vinhetas que apareciam nos jornais, por meio das fotografias que apareciam nos jornais, eles sabiam que o dono de determinada fazenda, o dono de uma determinada, de um determinado lugar, tinha perdido o seu escravo e dava as características do escravo. Quem pegasse o escravo e levasse para o seu dono sem açoitá-lo, recebia uma boa grana. O que que acontece? Ele fazia isso porque ele não conseguia se adaptar a nenhum tipo de ofício, de outro ofício. Clara era uma órfã, era uma moça que morava com a tia Mônica e elas costuravam. Ou seja, tanto ele quanto ela eram muito pobres. O que que nós temos aqui? Ambos resolvem se casar e o que que acontece? A tia falava assim, cuidado, se vocês tiverem um filho, vocês vão ter uma triste vida. Então, pela voz da tia Mônica, Machado de Assis já traz um narrador que antecipa as coisas. Porque o narrador machadiano, ele tem essa característica de antecipar as coisas. Na página 311, tia Mônica fala, vocês verão a triste vida, suspirava ela. Por quê? O narrador já antecipa pela voz da tia o que vai acontecer com os dois. E aí, tia Mônica reclama do ofício dele e diz pra ele, por que que você não arruma um emprego de armarinho, de tipógrafo? Por que que você sempre reclamando? E ele diz, ele fala, olha, numa noite que eu pegar um escravo, eu consigo ganhar muito mais. Só que ele era instável, era instável, nem sempre conseguia pegar escravos. E aí, o que que acontece? Teve uma época em que ele procurou tanto escravo, procurou, procurou, não achou. Estava numa época ruim, muita gente perdendo emprego e tentando caiporismo. E ele ficou sem trabalho. Olha só, na página 313. Já lhe sucedia ainda que raro enganar-se de pessoa e pegar em escravo fiel que ia a serviço de seu senhor, tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre, desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. Pegou um escravo livre, pegou um escravo que estava a serviço, estava a serviço achando que era escravo fugido. Quer dizer, ele chegou a perder a dignidade por conta da escassez de recursos que eles estavam sofrendo. Ambos estavam sofrendo escassez de recursos, estavam passando por muita pobreza, né? Mônica ficou grávida, a tia desesperada, ela costurando muito, né? Muito, 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 muito. E aí, olha lá. Chegou o oitavo mês. Mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o nono, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Ou seja, o narrador começa a estabelecer uma conversa com o leitor, porque ele mesmo está aguentando narrar tamanha, tamanha tristeza. Ver uma mulher de oito meses passando necessidade, trabalhando que nem louca numa máquina de costura, cuja narração dispenso também o oitavo mês dessa mulher. Não, tia Mônica, bradou o candinho, recusando um conselho que me custa escrever. Quanto mais ao pai ouvi-lo. Quer dizer, a empatia do narrador com o candinho é tão grande, tão grande, que ele não quer nem escrever o que a tia Mônica falou pro candinho. A empatia é tão grande que ele começa a estabelecer uma conversa com o leitor pra desabafar. De tanta tragédia. Ver uma mulher de oito meses passando necessidade, trabalhando que nem louca. A tia cerceando psicologicamente pra poder fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, o narrador, ele sente empatia desse homem, que não consegue arrumar trabalho, que não consegue pegar escravos, né? E aí, o narrador fala aqui. Foi na última semana do derradeiro mês que tia Mônica deu ao causal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. A roda dos enjeitados era um orfanato. A tia Mônica falou, gente, leva essa criança pra roda dos enjeitados que vocês não vão conseguir. Ela vai morrer de fome, ou ela vai morrer de alguma doença, mas ela vai morrer. Ela não vai sobreviver. Essa criança não sobrevive. Vocês vão ter que levar pro orfanato, pra roda dos enjeitados. Enfim. Aí, o narrador entra. Enjeitar o quê? Enjeitar como? Como que eu vou enjeitar? Quer dizer, ele entra com o discurso indireto livre, aqui na página 313, trazendo o que o Candinho pensava, né? O narrador, ele tem tanta empatia por Candinho, né? Que ele entra na experiência de Candinho e traz, em forma de discurso indireto livre, aquilo que ele tá sentindo, aquilo que ele tá pensando, né? E aí, o dono da casa falou, ó, cinco dias pra resolver essa questão, aluguel atrasado, senão vocês vão ser expulsos. E foi o que aconteceu. Foram expulsos, e aí, eles foram postos fora da casa, né? Passaram a morar de favor, num determinado lugar, e aí, a tia Mônica fez o Candinho, prometer que ia levar a criança, que ia levar a criança. Olha lá. O que que acontece aqui? Na página 316, nós temos assim, ó, O pai, não obstante o acordo feito com a tia, né? Mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Gente, que cena horrorosa. Ele ia levar pra roda dos enjeitados. Ele não conseguia comer. Aí, ele falou pra Clarinha, pra Clara. Falou, olha, dá o último leite que ele vai beber da mãe. E ali, ele não podia esconder a dor do espetáculo. Presta bastante atenção nessa palavra. Espetáculo. Por quê? Porque ele estava sentindo na pele aquele espetáculo. Que espetáculo? A perda. A perda de um filho. Então, a palavra espetáculo, ela nos remete à ideia de perda do filho. Ele estava sentindo na pele a dor do espetáculo. E aí, na página 317, você tem aqui, ó. Ele começa, gente, a ir andando com o menino devagarzinho ali pelas ruas, pra poder ganhar tempo. Era noite. E levar o menino até a roda dos enjeitados. Só que, olha só o que que acontece. Chegou ao fim do beco e indo a dobrar à direita, na direção do largo da ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Uma mulata que ele havia, ele já sabia que tinha fugido, mas que ele não, não, ele não sabia, não conseguiu encontrá-la. Mas ele encontrou ali, naquele momento, naquela hora, com a criança no colo. Não dou aqui, olha a empatia, olha a conexão empática do narrador com o Candinho. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves, por não podê-lo fazer com a intensidade real. Olha lá. O que que acontece? Ele sai correndo, pede pro dono da botica, pro dono da farmácia ficar com a criança. Fala, pelo amor de Deus, guarda o meu filho, que eu já volto. Saiu correndo atrás da mulher. Armenda! Ela virou pra trás e olhou, se denunciou. E ele conseguiu, tirou uma corda da algebeira, conseguiu açoitá-la, prendê-la, né? Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, por amor dele, que me solte. Eu, eu, serei sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, senhor moço. Ele, siga, siga. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Já tava grande. Quem passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente não acudia. Puts. Ai, gente. Sem palavras. Vamos lá. Bom, Armenda ia alegando que o senhor era muito mal e provavelmente a castigaria com açoites. Coisa que no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Você que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Percebe? Então, aqui, não há empatia em nenhum momento dele com ela. Nenhum momento. Vocês sabem por quê? Porque cada um está lutando pelo teu. Cada um está resguardando aquilo que é teu. Cada um está esbravejando pela vida do próprio filho. E o que nós faríamos pela vida dos nossos filhos? Isso ou coisa pior? Fácil falar. Fácil buscar um vilão ou um mocinho. Mas é aí que Machado entra. Quebrando os estereótipos. Trazendo para suas personagens fotografias humanas. Trazendo a eles recortes humanos do que somos, em nossa essência. Na hora do desespero, na hora da sobrevivência. Nós viramos bichos. Ainda mais se for pela sobrevivência dos nossos filhos. Não há empatia. Percebe? Olha lá. Aqui, ele consegue chegar com muita luta até a casa do patrão. O patrão fala. O patrão fala. É essa mesmo. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de 50 mil réis. Enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse no chão onde jazia, levada do medo e da dor. E após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Opa! A palavra espetáculo voltou. Só que a palavra espetáculo voltou com a mesma significação. Significação de perda. Perda do filho. Só que dessa vez, Cândido Neves não estava sentindo o espetáculo. O Cândido Neves estava assistindo ao espetáculo. Ali, ele sentiu o espetáculo naquela hora do jantar, levando o filho para a Roda dos Ejeitados. Agora ele só está assistindo. E o que ele fez? Tudo bem. O meu filho está me esperando lá com o dono da botica. Eu tenho que sair correndo para lá. Me dá os 100 mil réis aqui. E essa questão dele deixar o filho com o dono da botica, que está na Rua da Ajuda, é muito simbólico também, né? Olha lá. Ele saiu correndo, chegou lá, pegou os filhos, o filho saiu correndo para a casa de empréstimos com 100 mil de gratificação. Tia Mônica, 319. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100 mil réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava. Por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Ah, nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Quer dizer, nem todas as crianças nascem. Algumas morrem. E essa morreu. É só uma situação. Então, veja, olha que interessante. A tia Mônica perdoa a volta do menino porque ele trouxe dinheiro. Disse umas palavras duras a ele para não perder a humanidade. E ele, e ele abençoava a fuga dela e não se dava conta do aborto. Por que, o que que fazia, o que que fazia ele se consolar? O que que consolava esse pensamento dele? Nem todas as crianças vingam. Nem todas. A escrava aborta na frente deles. A criança sai. Tudo bem. Nós temos aqui, gente, a deflagração de todas as mazelas humanas. E a quebra de estereótipos. Por quê? Nós não encontramos vilão, mocinho, por mais que a gente queira. Ah, mas foi injusto. Foi. É. É. Entra no personagem. Faça uma leitura analítica. Tenta. Sinta. Não compreenda, como diz Clarice. Sinta. É uma questão de sentir. E aí, nós vamos voltar às máscaras. Né? Lá no começo. A tortura. A tortura propagada nos escravos, né? Pelas máscaras. Era uma tortura física. Mas, quando o narrador se remete às máscaras, ele fala, não vamos prestar atenção nisso agora. É irônico. É irônico. Porque quantas vezes nós temos que nos mascarar pra poder sobreviver. E pra poder lutar pela sobrevivência dos filhos. Quantas vezes nós temos que mascarar, não com máscara de folha de Flandres, mas com as máscaras que nós temos que criar pra passar por cima de muita coisa pra lutar pela nossa sobrevivência e lutar pela sobrevivência de nossos filhos. Agora a gente entende o título. Pai contra mãe. Pai Candinho contra mãe Arminda. Machado de Assis. O que dizer? Um beijo.